Ah, tá sonhando aqui, tá sonhando, meu Deus! Tcham, 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 tcham! Olha, tá uma mulatona, hein? Tcham, 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 tcham! Eu não posso balançar muito, essa peruca cai. Já foi? Ou não? Nem comecei ainda. Minha peruca tá caindo, peraí! Deixa eu acertar. Oh, mulat, tá sonhando aqui, passando, meu Deus! Adriana Linda, Alexandra Mantovani, Ellen Kussler. Oi, boa noite, garota! Ana Paula Quadros. Hoje eu tô de Globeleza! Quase uma Globeleza! Se não fosse a Beleza! Olha os cílios, gata! Chique no último! Tudo bem, hein, gatas? Apareci Teixeira, Eracy Cornstein, Kika Gerardi, Rodrigo Perasoli. Ai, Rodrigo! Ana Paula Quadros. Boa noite a todos! Boa noite, meninas! Boa noite, gatas e gatos! Maria Elizabeth! Para mais uma live, gatas! Tudo bem, meninas? Nós vamos começar a jogo com o sorteio. Você viu que eu tô agitada hoje, né, gata? Eu não posso ir num samba, gata, eu caio numa roda de samba. Eu nasci em época errada, gata, não é possível. Peraí que eu preciso dar um negócio de sorteio agora, né? Peraí que ele vai achar o sorteio. Já começou a perder, gente. Já começou assim hoje, hein? Enquanto isso eu vou sambando pra vocês. É carinho de Jesus. Tô mais pra tabajar. Tô mais pra tabajar, o Nilson falou. Peraí que ele foi pegar uma coisa de sorteio, tá? Pra sortear a Frida. Gente, hoje nós vamos fazer a live. Nós vamos fazer o galvanizado, ó. Dá pra ver? Estão vendo gatuchos? Que na verdade é isso aqui, ó. Que nós vamos transformar nisso aqui pintado. Margarida do Cubo na Casa da Neia. Ai, gente. Val Mendes. Ave Maria, não posso soar. A minha menopausa não permite soar. O sorteio tá na caixa de Páscoa. É. Gente, hoje é o sorteio da live da Frida. E eu queria pedir pra aquelas duas pessoas que ganharam entrar em contato comigo. Que eu já mandei o recado e ninguém entrou em contato. Pra mandar o endereço, pra mandar as peças. Tá bom? Então quem for sortear já hoje também, entre em contato, dá o endereço pra mandar a peça. Que vai ser a Frida que vocês viram. Depois eu mostro, que ela tá ali no chão. Tá bom? Vamos sacudir? Vera Lúcia Borges. Alê Ramalho. Vai lá, pai. Tira uma. Mostra aqui pra me ver. Isso aí. Olha lá. Aqui, ó. Quanto nome, ó. É nome pra caramba, gente. Ó. Caiu um, caiu um, caiu um nome. Não pode cair nenhum. Bota lá o nome da bichinha. Isso. Esse. Deixa eu colocar meu óculos, gente. Não sei quem é. Vamos ver se meus cílios deixa. Ah, não acredito. É a Marla Pérez que vai ganhar. E ela que falou que ia ganhar a Frida, hein? Eu não acredito que é a Marla que ganhou a Frida. Aqui, ó. Marla Pérez. Você ganhou, Marla. Você ganhou, Marla. E ela tá assistindo, que ela não perde uma. Eu não vi ela aqui, tá? Vai precisar sair. Daqui a pouco ela aparece. Adriana Ferreira chegou. Márcio Garcia tá assistindo. Oi, Márcio. Um beijo, gato. Gente, eu já dei... Eu já... Vamos começar? Eu vou começar pelo pallet. Depois eu explico como vão fazer esse galvanizado. Adriana... Deixa eu levantar meu... Gente, eu quero ver pra mim tirar essa maquiagem, gente. Adriana... Que eu tô pintado até o pescoço. Até a orelha tá pintado hoje. Eu quero ver como eu vou fazer pra tirar isso. Eu vou sofrer hoje, gatas. Eu vou sofrer. Gente, nós vamos começar com o pallet. Ele cru. Não precisa lixar. Eu falo nisso, eu preciso de uma lixa, hein? Pede lá uma lixa lá pro Vinícius pegar. Se der. Eu vou pegar porque... Bem ali na pontinha tem, tá? Eu acabo, como sempre, esquecendo as coisas, né, gata? É que esse calor... Deixa eu ver se eu deixo essa porta aberta, gente. Se não, minha penoposa não vai permitir eu terminar de ser lavo com esses cílios postiço. Tá lá no quarto ali. Qual que é lixa? Isso. É só pra me lixar depois. Aqui, ó. Eu não ia ter uma tesoura aqui, mas pra variar também esqueci. Não, precisa estar aqui. Tem? Ah, é que você cortou ali, né? É, precisa estar aqui. Essa é só pra mim. Vou separar aqui. Gente, eu vou pintar com a bucha mesmo. Essa cor aqui, ó. É da True Colors. Ele chama... Deixa eu ver... Turquesa, ó. Azul turquesa, ó. É um azul turquesa da True Colors, tá? Então, eu vou começar, ó, pelas beiradas dele, que nós vamos primeiro começar o pallet. Ó. Só puxando, ó. Essa aventura não tem nada de especial. É só pra gente fazer um fundo, pra gente poder fazer o nosso galvanizado. Regina Lima, Débora, Adriana Ferreira... Ah, hoje um beijo pra Patos de Minas, que tá fazendo 125 anos na cidade. Então, deve ser feriado aí, né, povo? Tá todo mundo de folga em Patos de Minas. Rosana... Deus Dália chegou. Vai, Deus Dália! Tereza Cristina Posa, Nadine... Ó, nós vamos fazer nessas duas partes assim, ó. A Adriana Muniz falou que ela já foi nega maluca, professora. Tá vendo? É a moça da professora, você sabe quem é. Sei. Então, hoje eu sou uma nega maluca diferente. Com cilhões e tudo, tá enroscando no óculos, gata. É, boa noite, Lissandra, de Porto Alegre, Adriana Ferreira, Lissandra Sá, Saulo... Oi, Saulo! Raquel Norma Hidalgo... Ó, gente... Dani Rick... Ó, agora eu vou usar tinta mineral, ó, tá vendo? Que marca? Que é da True Colors também, mas pode ser qualquer mineral. E vou dar umas passadas assim no meio também. Não precisa ter um... Catarina da Venezuela, Jane Franco, Simone de Lima, de Recife... Isso é só pra gente preparar... Só pra gente preparar o pallet. Ó, tá vendo? É bem pouco mesmo, tá? Porque hoje vai ficar tudo muito rústico. O que é interessante vai ser o galvanizado, certo? Aí nós vamos secar... Não tá ligado? Opa, não tá ligado? Então a gente liga. É, vai compartilhando o vídeo, né, pra ganhar a peça, né? Ah, vamos compartilhando o vídeo que também leva essa peça pra casa, tá? A Naira Tatiane... A Naira Tatiane... Tiane Vitorino... Márcio Cardoso... Roselo La Silva... Nilson... Você chama de Nilson, não tem problema, né? Maria Masson... Tereza Duarte... Adriane Rocha... A Edna Camargo... Ó, gente, depois disso daqui... Um beijo pra todo mundo, boa noite pra todo mundo. Nós vamos usar a minha famosa misturinha, só pra dar uma queimada na peça, tá? Hoje eu vou usar tanto a misturinha como o gel médio, tá? Os dois. Vendo, eu vendo esses cabides que estão no fundo. Quanto custa aqueles cabides ali? Qual? Aqueles cabides. Qual cabides? Ali, ó, no cantinho ali, ó. Esses? Dois reais, gata? Dois reais o cabide. Ó, agora a gente vai só quem manda, ó. Ui, voou! As Maria! As Maria! Voou não, filho! Vem cá! Um beijo pra Porto Alegre... Valéria do Barueri... Irene Zuta chegou atrasada, mas não tá atrasada não. Tá atrasada não, gata. Começamos agora. Começando agora. Nós só estamos ajeitando... Deixa eu tirar minha misturinha daqui, né? Porque ela é muito grande. É. Elisolena de Uberaba, Socorro Artes... E aqui eu só tô dando uma queimada. Luciana Melo, Letícia... Manda um beijo pras Gatas de Recife, de Cuiabá... Um beijo, Gatas de Recife! Cuiabá também, Niterói... De Cuiabá, Niterói... Todas as Minas do Rio, Porto Alegre, Acre... A Nildinha de Santos... A Nildinha... Passa a receita da misturinha... Ave Maria! A misturinha é verniz sparlac... 900 ml... Vou falando, tá? É... Com tinta marrom chocolate ou marrom derretido... Você escolhe essa da subida, você tem que mandar fazer... Então, você usa 900 ml de sparlac... A base da água marítima... Com 450 ml de tinta... Aí você escolhe marrom... O chocolate... É... Ou chocolate ou chocolate derretido... Qualquer uma das duas... É só misturar as duas, tá? Só misturar... Certo? Aí eu vou preparar... Com gel médio... Da tabaco... Gel envelhecedor... Olha o pessoal do Acre também... Isso... Nem que aqui deu uma... Ela tá esperando o orçamento pelo mensagem... É... Manda de novo incluindo os cabides, tá? Que depois a gente responde... Veja pra quem é aqui... Deu um probleminha aqui e voltou... Voltou? Voltou... Você bateu? Canoas... Jequeira de Diadema... Nudinha... Ó... Só... Beijo pro Guaíba... Guaíba... Um beijo... Da Karen, né? Isso... Karen Tavares... É isso mesmo... É... A Karen que mora no Guaíba... Manda um beijo pra nós... De Osasco... De Osasco... Um beijo para vocês de Osasco... Cacilda Faniago... Nudinha... Um beijo Nudinha... A Cacilda... A Cacilda eu conheci ela pessoalmente... Liloca... Artesanato... Letícia Quintanilha... Luana Salles... Pra Cordeirópolis, São Paulo... Cordeirópolis... É a primeira vez que eu vejo esse nome aí, né? Vamos ver com as gurias... Traços e cores de Porto Alegre... Traços e cores de Porto Alegre... Maria José Portugal... Chegou atrasada... Mas chegou... O importante é chegar, gata! Que fantasia é essa... A da Lisa? Eu estou de nele maluca hoje, gata! Achei que no último... De Cílios, Prontiça e tudo! Você mostrou a peça que eu ia fazer? Mostrei... Quer que eu mostre de novo? Mostra de novo... Mostra de novo... Ó, gente... Essa peça hoje, ó... Certo? Lembrando que a peça vai ser sorteada... Pra quem compartilhar o vídeo... Isso ajuda... Qual a diferença entre gel envelhecedor e betume? Gata... Hoje o betume... Ele é a base de solvente... Eu tenho alguns a base de água... Ele... Ele envelhece da mesma forma, tá? Só que o gel... Ele é mais suave... O tingimento dele... O betume não... O betume você tem que desgastar ele com água... Ou se não... Com a própria cera... Pra ele ficar mais suave... E o gel ele é mais light... Então ele... Ele acaba, sabe... Fazendo um tingimento mais... Assim... É... Suave... A Prika tá perguntando se o senhor tá na Mega no dia 14... Não sei gata... Acho que eu vou todo dia na Mega... Gente... Aí eu vou usar um estêncil, ó... Só pra dar um charme de letra... Não quero que... Que as letras é pra... Pra ler, tá? Por isso que eu uso... Não dá pra ver direito o estêncil aí, tá? Põe aqui no outro... Ó... O estêncil é esse... Se eu não me engano ele é da Little Art... Esse estêncil... Tá um pouco usadinho, né? Mas já tá... Tá bem, cara... Eu uso bastante... Você vende esse bule... Qual o valor? O bule deve custar 15,50 esse bule... Eu vendo... Só que assim... Essa semana já esgotou no ateliê... Por causa que todo mundo chegou... Viu a peça... E sabe como que funcionam as coisas, né? E tem lá também no Baixo Arts... Algumas peças também de galvanizado, né? Com preço... Aí a semana que vem já chega mais, tá? Gente... Eu vou usar o gel médio... Movimentos circulares... E vou dar só um nuance nessas letras... O pincel é o pituar que você tá usando, né? É, o pituar... Esse aqui é o número 8... Se eu não me engano... 757... Ó... Então eu vou pra lá e pra cá... Eu não passo na letra toda... Então eu quero que ela faça um vai e vem... A Angela tá falando que demorou na maquiagem... Demorou um pouco... Rapaz... Vou falar pra você... Agora pra me tirar vai ser outro tanto... Que eu enfio até dentro da areia esse trem... Ó... Tá vendo? É bem suave mesmo, ó... Tá vendo? Que eu quero essa placa... Eu não quero nada escuro... Vou pro outro lado... Mesma coisa... Sarita, você não perdeu muito... Estamos no comecinho... Só que a sua placa tá passando extensão agora, né? Isso... O nosso ateliê fica aqui na zona norte de São Paulo, né? Próxima é o Tucuruvi... A Marisa da Praia Grande... Oi Marisa! Manoel Maguilete... Manoel Maguilete... A mesma coisa... Tá bem suave... Que assim... Eu não quero que marque muito... Eu quero como se fosse uma marca d'água... Beijo pra Natal... A Cidade da Margarida Cristina Cristina... Beijo pra Natal... Pra Portugal... Pra Carim do México... Que agora é horário de verão lá... E mudou um pouco o horário... Ela vai tentar chegar... A Giovana de Guaíra... Sandra Barros... Mira Oliveira... Ninguém de Montana... Márcia Alves... A Eunice vai dando os beijos aí... É muita gente, né gente? Muita gente... O meu travou aqui... Gente... Aqui eu vou usar o sombra queimado... É... Como foi que você fez o fundo? O fundo eu passei só um azul turquesa... Da True Colors... Da True Colors... Passei um mineral no meio... Também da True Colors... E vim com a misturinha pra dar uma queimada... A famosa misturinha da Suzete... Usei um pouco de gel médio nas beiradas... E agora eu vou usar um pouco de marrom... Prica... A gente vende esse palette cruzinho... Ele custa R$8,50, tá? Certo... Eu vou usar um pouco de... De marrom batidinho assim, ó... Só pra escurecer mais as bordinhas, né? Ai de pingo! Olha o pingo aqui... O Saulo colocou aqui a receita da misturinha... É 450 ml, tá Saulo? É metade... É metade da tinta... E pra Curitiba... Beijo pra Curitiba também... Beijo pra Curitiba também... Beijo pra Curitiba também... Marília... Guabiruba... Agora eu tô com essa música na cabeça... Macaé no Rio... Cidade da Petrobras... Isso gente, é só pra gente... Vejo visitar em Canoas... Do cantinho da Cantina Magia... Quando der a gente vai... Ah, quando der a gente vai... Quando a gente for por aí... A gente visita todo mundo... Que eu adoro essa região aí, gente... Olha a região linda demais da conta, né? Eu sempre falo isso... Que é uma região que eu amei pra Porto Alegre... Denise Lendel... Mariette Gomes... Viva Petrópolis! A minha avô se engata... Beijo pra Sumaré... Aí, gente... Ó... Isso aqui é só a placa... A Marta quer ser de recado... É... Mande recado pelo... Pelo mensage... É... Recado aqui no Facebook... Ou pelo Whatsapp... Ou pelo Whatsapp... A gente não consegue responder... Quando vem nos comentários... A gente não consegue... Comentário não rola... Beijo pro Rio... Nós vamos reservar essa placa... A gente envia a peça pra Curitiba assim, Ana... Agora, gente... Eu vou fazer a tarefa, tá? Antes da gente fazer... Eu vou usar a sombra queimada... Ah, é a moça de Passos de Caldas aqui... Quando eu estava lá... Ah, é verdade... A gente estava lá... Ela me viu na rua... Foi a que me viu na rua... E eu estava com a ligeira... Que eu ando ligeira, gata... Eu sou veinha... Mas tenho rodinha nos pés... Quando vocês vêm pra Patos de Minas... Não sei... Ai, gata... Não sei não... Eu sei lá... Quando eu vou pra Patos de Minas... Não sei nem onde fica a Patos de Minas... Eu sei que não fica lá onde... Deve ser em Minas... Deve ser em Minas, né? Itapaiçu... Rio de Janeiro... Eu tenho um monte de meninas aqui... Anamena está esperando em setembro em Curitiba... Estaremos em Curitiba... Estaremos em Curitiba, gata... De sete a dez... De sete a dez... Vamos passear em Curitiba até dizer chega... Que eu vou passear e vou pra feira também passear... A Cássia Pires deixou o recado no inbox... Depois a gente responde lá, tá? Depois a gente responde... Ah, depois relembra... Porque às vezes fica passando um monte... E a gente não acha depois, tá? É... Aí quer muita gente também... Vocês estão pensando que esse mês já é fácil? Não é não... Gente, aqui eu só estou usando a sombra queimada... Águas de São Pedro... É o lugar que a gente visite... Já fui lá... Já fui lá, gata... Lugar quente, viu? Meio quentinha a cidade... Ave Maria... Ave Maria... Fui lá numa praça que tem uns macaquinhos lá... Os macaquinhos quase me comeram... Era São Pedro... São... Não é... Águas, né? É... São Pedro, não é? É... É uma pertinha uma da outra... Ó, a mesma coisa... Estou usando sombra queimada no Arabesco... Patos de Minas, Minas Gerais... Tudo bem... Eu vou terminar todas as partes que... Pra gente ir para um galvanizado, tá? A Fátima, a gente chegou na hora... É... Quem chegar e fazer grandes pinturas... Manda um ai... Manda um ai pra Minas Gerais... Uai... Uai... Então eu vou deixando aqui pra ir secando... E depois a gente faz a finalização... Eu acho que é duas placas dessas... Depois eu mando a mensagem... Manda lá no... Message ou no WhatsApp, tá? Isso... Passa o WhatsApp, Su... DDD11... DDD11 é 971026686... Cadê aquela plaquinha ali? Pega ali, ó... Hã? Pega ali, ó... Aqui, ó... Nisso tá com uma plaquinha aqui... Uma plaquinha aqui sem vergonha, ó... Vamos colocar aqui, ó... Uma plaquinha sem vergonha, ó... Uma plaquinha sem vergonha, ó... Uma plaquinha sem vergonha, ó... Vamos combinar com a gente... Que a gente é pobre... Esse é o WhatsApp da Suzete... Suzete Leão... E o By Suartes, né... Que tem no YouTube e no Facebook com as peças, tá? Gente, eu vou reservar essas coisas aqui... Enquanto vai secando... E a gente vai começar o galvanizado, tá? Depois a gente faz a finalização... Enquanto seca essas partes do corso... Gente, o galvanizado... Eu já passei duas de mão de prime... Vocês podem usar qualquer prime... Aquele spray... De coisa... Eu tinha esse prime aqui... Que é da True Colors também... Que é multi-prime... Então eu passei duas de mão dele, tá? Ele já está passado o prime... Vocês só tem cuidado... Vocês tem que passar prime em tudo... Porque senão ele descasca, tá? Então vocês tomam cuidado... Só na hora de passar o prime... Para ver se passou em todos os lugares certinhos... Suzana, as aulas ficam disponíveis depois... Normalmente lá... Fica no Facebook direto... E tem no YouTube... Isso... As duas últimas eu não pus ainda, tá? Não tive tempo... Gente, eu vou usar... Nesse... É, por favor... Mostra a peça, Su... Mostra, gato... Eu vou usar nessa base... Desse galvanizado... Olha a peça aqui, ó... Mostra aqui em pé... Vira um pouquinho... Era por causa da luz... Olha lá, tá vendo? Essa é a peça de hoje... Essa é a peça de hoje, tá? A Yoli está aqui da Argentina... Oi, Yoli... Cidinha, a moto de Campinas... Eu vou usar nessa peça... Toda... Como base dela... Base fechada... Sandra, nós temos o recorte... A senhora está perguntando aqui, tá? Tá... Eu vou usar, ó... O vermelho... Ele chama... Acho que é... Linha Black... É vermelho Black... Da True Colors também... Que eu achei linda essa cor... Que ele parece um marrom queimado... Assim, sabe? Diferente... Deixa eu tirar os pernos dos gatos aqui... Porque senão vai pra peça... Todos os pernos do gato, né? Vocês sabem que eu tenho um pouco gato... Então eu coloquei aqui... Deixa eu ver se eu vou usar um pincel... Qual pincel eu vou usar? Acho que eu vou usar esse aqui mesmo... Aí eu uso um pincel... Você pode pintar com... Com aguchinha... Se você preferir... Eu vou usar nesse o pincel... Então vamos começar, ó... Isso aqui também é duas de mão, tá, gente? Em todo ele... Então... Vamos compartilhando o vídeo... Pra participar do sorteio... A moça falou aqui que vai ganhar, né? Igual a Marla Pérez que ganhou o sorteio... A Marla falou que ela queria... Ó... O retorno da pizza... Olha a pizza! Dez contos, gente... Ele voltou... Ele não desistiu... Tá vendo com essa crise? É... Ele voltou... Olha a pizza de queijo, gente... Ele atrapalhando a minha live... Eu faço propaganda da pizza dele... Vai vendo isso, gente... O menino voltou vendendo a pizza de dez contos... Ah, tá... Depois eu ponho a plaquinha... A plaquinha sem vergonha... Que o telefone... Tá, ó... A plaquinha sem vergonha mesmo... Não precisa passar um prime... Foi passado antes... Já foi passado antes... Já foi passado previamente... Mas tem que passar... Eu passei pra não ficar fedido... Porque ele é muito fedido... Eu como não suporto o cheiro... Eu passei esse prime aqui, ó... Esse aqui, ó, gata... Passei duas de mão, ó... Mas pode ser outra marca também, né? Pode ser outra marca... Pode ser o spray... Pode ser qualquer um que vocês queiram, tá? Pode ser galvite também, né, Su? Isso... Pode ser qualquer um que vocês queiram... Eu já passei prévio... Qualquer dia compra uma pizza pra gente... Compra, mas não vai ser essa aí, não... Gata, eu tenho uma pizza boa aqui... Dez contos a gente é meio suspeita... A gente tá pobre, mas não tá tanto, né? Repete a cor da tinta do... Blue... 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 É vermelho black... Da linha black... Da True Colors... Pode ser outra marca também, tá? Se você quiser um vermelho desse, gente... Se vocês não tiver vermelho... Galvanizado e enferruja... Enferruja, tá? Se você tiver pintado, não... É, enferruja se você misturar com... Pôr água dentro... Sim, aí... Isso daqui é só decorativo... Ele não pode usar água... Ele só pode usar flores secas... Tudo que é seco, tá, gente? Ele não pode... Porque mesmo ele pintado... Ele acaba enferrujando... Esse... Ele é transparente, esse Prime? Ele é transparente, gata... Ele fica meio esbranquiçado... A hora que você passa... A hora que ele vai secando... Ele fica transparente... Eu deixei ele secar naturalmente... Pra não usar o secador... A moça tá perguntando aqui... Se a gente vai levar... Se foi pra feira de domingo... Olha, a feira de domingo... Tá meio complicado... Infelizmente a feira de domingo... Tá complicada... Você tem 400... Mais de 400 do craque... É... Dos meninos do craque... Que tiraram... E eles se hospedaram na praça... Onde a gente faz a feira... Essa semana... A gente não vai conseguir ir... Porque eles estão todos morando lá... Infelizmente foi dominado lá... E a gente não consegue trabalhar... Com 400 caras morando lá, né? Vocês devem entender... Porque é perigoso para vocês... E perigoso para nós também... Então eu não sei... Se a gente vai mais pra praça... Princesa Isabel... Tá? Ainda está muito incerto... Deixa eu colocar aqui o zap... Aqui para a pessoa escutar... O retorno da plaquinha sem vergonha... Olha lá... WhatsApp... Da Suzete... Leão... Suzete Leão também... No YouTube... E By Suartes também... Tem lá umas peças lá... Peças lá, tá? Esse demora um pouquinho... O nosso ateliê aqui fica no Tucuruvi... Zona Norte de São Paulo, tá? Próximo Tucuruvi... A mão com a buchinha... Que é mais rápido... E vocês sabem que eu sou preguiçosa... O negócio vem com a buchinha mesmo... Qual a cor do vermelho mesmo? Vermelho Black... Zona Norte de São Paulo, tá? Seca o bem pra vir com a segunda demão... Mostra de novo a peça... Vou mostrar a peça lá no fundo aqui, ó... Tá lá no fundo, tá? Qual o vermelho parecido? Mas você pode escolher qualquer vermelho, né? O vermelho, gente... Pra você fazer esse vermelho... É só você usar um vermelho comum... Queimado no preto... Ele vai ficar desse tom de vinho, tá? Porque ele parece um vinho... Ó... Selma, fica... Sete minutos do metrô Tucuruvi, tá? Vamos lá pra coisa prática, né, gente? Pelo amor de Deus... Passar no pincel... Ninguém merece, né? Olha que beleza... Nós vamos estar na mega artesanal... A passeio, né, Suf? É, a passeio... Manda um beijo pro Ceará... Um beijo pro Ceará... Primeiro Black da... Olha, gente... Eu primeiro ensinei vocês pintarem no pincel... Agora eu ensinei mais fácil, tá? Porque, pelo amor de Deus... Pintar no pincel eu não gosto não... Eu gosto de pintar aí na bucha mesmo... Marla, despacha minhas coisas... Você ganhou, Marla! Você sabia que você que ganhou a Frida, Marla! Você foi a sorteada dessa semana... Cereja da Acrílico é parecido com esse? O cereja se você usar com preto, gato... É só você passar um pouco de preto... Acabei de falar que vira vinho... Fica legal... E você não precisa comprar a cor exata... Então não precisa sair com a cor exata... Se você tiver um vermelho e um preto, mistura os dois... É, é parecido, né? Vai dando o tom... Olha, gente... Nada como uma bucha de louça, né? Você pensa que bucha só serve pra lavar a louça... Não, a bucha serve... Denise, nós estamos vendendo pelo Face aqui as coisas... Estão aí mandando pelo correio... A Marla Pérez, jura? Juro! Juro! Você ganhou! Você ganhou a Frida! Vai ganhar um presente meu aí, ó... Que você gostou tanto! Cereja da Acrílico é parecido... Vende no ateliê? Vendemos! Vende! Então, a cereja da Acrílico... Eu acho que ele é um pouquinho mais claro, não é? Só você posturar um pouquinho de preto, gente... Vai dar vinho! É uma coisa simples... Não tem... Não tem segredo... É que eu uso essa copa que ela já tava aí, né? Como eu falo... Vende online? Então, Deise... Online... O nosso site não conseguiu ficar pronto ainda, né? Ah, só Jesus Cristo agora... Não vou nem falar a data... Não vou falar a data... Nós estamos montando... Mas a gente está... Só nós dois está difícil as coisas, tá? Está difícil porque aquele cabra não aceita nada do que a gente manda... Eu já estou aí invocada com o cabra... Vocês não têm noção... Aquele cabra só me enrola... Nosso online envia Facebook, tá? Um despacho pelo correio e depósito do bancário, por enquanto... Vou virar aqui um pouquinho... Então, eu ensinei vocês difícil... Agora eu vou ensinar vocês fácil, tá? Em uma peça enferrujada tem salvação para decoração? Tem, gata! Lixa ela... Passa galvite ou passa o prime e pinta! Só você lixar! Tem até um produto tira-ferrugem que também funciona bem! Você quer saber o preço do... O bungee custa R$5,50... O pallet custa R$8,50... A tarefa do dia é ser feliz custa R$4,00... E aqueles arabescos, quanto custa, Su? É? Aqueles arabescos lá do lado? Qual arabesco? O arabesco custa R$0,80 cada um! Tá! Só o gancho que é um pouquinho mais caro, que é R$6,00, né? É! Um gancho duplo, tá? De metal, olha lá! Para a gente mostrar detalhes! Essas batidinhas... É com água? Não, gata! É puro mesmo! A tinta pura só para tingir! Na verdade, eu estou pintando a peça desse jeito! É, está pintando com a buchinha! É mais fácil! A frase custa R$4,00... Vou secar... É... Tem umas coisas lá no Facebook... Numa parte chamada By Suartes... Eu vou colocar a plaquinha aqui para você ver o By Suartes como é que é, ó... Aqui, ó... A famosa plaquinha sem vergonha com o telefone... E o By Suartes aqui, tá? Enquanto eu vou secando, ele vai mostrando... Fala oi para mim, Regina, ao meio da casa! Oi! Oi, Regina! Vocês mandam para Salvador? Eu mando para qualquer lugar do Brasil! Em qualquer quantidade! É só questão de frete, né, senhor? É! Então, quem que você sempre quer ganhar... Vão compartilhando o vídeo, tá? Eu não esqueço o nome de ninguém! Pode ficar tranquilo! Então, as bolsas da Turquia aqui... Difícil falar o nome dela, das bichinhas da Turquia... Ó, Denise, eu não somei, tá? Para você dar 35 reais, tá? Mas... Deve ser por aí! Aí tem o frete, né, claro, né? Faz um kit de venda... É que eu vendo o kit... Tem gente que pede uma peça, pede outra... Pode ser parado... Aí depende, né? Eu vendo com o kit e sem kit, né, senhor? É verdade! Gente, eu estou só finalizando aqui... Eu não consigo anotar o telefone... Espera um pouquinho... Que eu vou esperar aqui para anotar o telefone, ó! Vou esperar só um pouquinho... Para só anotar o telefone, ó! Isso, como eu estou secando... Está vendo, ó! Telefone, Suzete Leão... É no Facebook e no YouTube... E By Swartz também no Facebook... Que tem umas peças lá! Deixa eu só passar o prime... Pinta o fundo do bule? Vou pintar! Vai pintar! É aí que agora eu vou ensinar a vocês passarem o prime, ó! Porque o fundo eu não passei o prime, tá? Que agora é porque eu lembrei... Porque eu vi ele ao contar para ele secando... E esqueci de passar no fundo! O que vem no kit? O kit é aquele que está tudo lá na peça, né, senhor? Se você quiser o kit, né? É o kit, porque na verdade... É só anotar os ganchos que eles se preçam... Gente, ó! O prime é isso, ó! Ele é transparente... Parece que não está passando nada, né? Mas está! Mas está! Daqui a pouco ele vai dar uma reação... Ele vai ficando meio esbranquiçado... Depois ele vai... É que eu esqueci de passar no fundo, tá? Por isso que eu não pintei antes! Esse prime é diluído em água e em que? Em nada! Puro, gata! Não, mas eu sei de que pode limpar o pincel depois! Ah, e você pode usar um solvente... Eu uso o removedor, acetona... Ó, está vendo que ele vai dando uma reação, ó? Só que ele fica transparente, tá? Ó lá, está vendo? Ao mesmo tempo que ele seca... Eu vou só sentar um pouquinho e vou dar uma segunda de mão para mim vir um pouquinho... Aqui é Tukuruvi, né? Vai para frente de Santana, né? Rua João Perestrelo, 117, tá? Qualquer coisa você pode mandar uma mensagem em box ou no WhatsApp que a gente responde, tá? Demi Fati, you are great, great, você é grande... A Demet de... Feite de... Acho que ela é lá de... Lá do... Da Turquia, sim! Da Turquia! Wellcome! É... Como que é o nome dela? Dá para identificar, não? Ah, já passou isso, né? Daqui a pouco a gente mostra novamente a peça, tá? É, na verdade a peça que a gente vende aqui, Su, ela é um kit... Que pode ter todas as peças ou nenhuma, né, Su? É. Isso aqui é latão, viu, gente? Queima a mão, tá? Fala para a Su... Ela quer que você assine o presente dela, tá? Tá. A Marla? É. Tá, vou botar a peça aqui. Então, você tem que ganhar essa peça ali. Ela é de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Su. Ó, aí a gente vai pintando, tá, gente? Eu vou pintar assim, ó, que é mais rápido. Eu detesto coisa demorada. Aí eu vou pintando com coisa e aí eu não gosto, sabe? Então eu prefiro dar umas batidinhas, que na verdade é a mesma coisa. Você pode encomendar pelo message. Manda pelo message ou pelo WhatsApp, tá? Não manda no Face, não, né, Su? Recado no Face que a gente não consegue ver. Ah, no Face eu não consigo, gata. Quando termina a live assim, dá muito comentário e a gente não consegue se achar. Ah, Demi Fate é o nome da moça da Turquia. Demi. Demi Fate. Demi Fate. Fate, Fate. Fate. Demi Fate. Welcome. Come. Assine. É isso aí, assina, assina. O primer pode ser branco? Oi? Pode. Você pode usar qualquer primer, gata. Pode usar o dia... Faz encomenda para o Chile? Eu nunca mandei para o Chile. É uma questão de frete, tá? A gente nunca mandou, mas não... Mas a gente manda. Tudo é uma questão de frete. A Marguerite diz, se ela ganhar, quer assinar ela também. Ô, gente, daqui uns 350 mil anos, quem sabe vale alguma coisa, né? Olha, ganhou uma peça... Ivone Furlan falou que escreveu inbox e não tive resposta. Escreve de novo, a gente falhou. Ô, gata, não é que a gente... Ou é muita mensagem, passa... Muita mensagem, aí vai lá embaixo, a gente não acha as mensagens mais. É, depois tem que dar um... É que vocês não são fora as correntes de coração, de abraço e amando todo mundo? Ah, é, são 892 por dia, entendeu? Eu comprei um bule desse de MDF. Também, eu tenho um bule de MDF aqui. Eu também tenho. Tem uma aula lá atrás. Só para lembrar, o bule desse aqui, ó, que você comprou, ó. Tá soltando aqui, mas você falta colar, tá bom? Meus gatos, meus adorados. Os meus adorados. Para nós, essa assinatura vai de ouro aqui. A deusária falou que dessa vez ela vai ganhar. Pode ser. Você pode vir aqui no ateliê físico, tá? Não tem problema nenhum, fica à vontade. É isso aí, gente. Olha como eu sou ligeira, tá vendo? É um olho na peça e um olho no gato. Mostra a peça pronta, por favor, ela quer ver a peça. Essa aqui. Vocês acreditam que isso aqui vai virar esta cor aqui? Pois acreditem, nem eu não sei se vai virar, hein, gente. Se não virar, vocês podem me mandar. Ah, só lembrando que a gente vai mandar sem as flores, tá? Ah, é verdade. Que as flores são... As flores não estão inclusas. As flores é de pobre. Então as flores eu não posso, porque de vez em quando eu uso os galhinhos dela. Boa noite, Luísa, Cristina. Vamos trocando agora aqui. Deixa eu tirar aqui um pouquinho para vocês verem. Ó, gente, esse primer é um pouco fedidinho, tá? Eu não gosto muito de passar ele fechado. Priscila, para você participar do sorteio, é só você compartilhar o vídeo, tá? Compartilha o vídeo, gente. Simples assim. Simples assim. Aí você entra no sorteio. Olha, espirrou, não sei nada. É, eu sou... Gente, eu vou usar agora a cor, ó. Ela é mostarda, grã mostarda da True Colors também. Ela quer ganhar a misturinha, a placa assinada aqui, ó. Aí eu vou usar um pituá, gente. Deixa eu pegar um pituá, velho. Pera aí. Deixa eu pegar um pituá, velho. Eu tinha um papel aqui. Já sumi com meu papel daqui, ó. Meus gatos levaram de fora. É, Kelly Han, que faltou o seu pedido. Então, tenta de novo, por favor, que a gente fale às vezes, tá? Sandra tá assistindo. A gente mais fale a gata. É, às vezes passa muito. A gente vai lá, eu não consigo achar depois de novo, né? Olha, cai em tudo. Olha, isso mostra. Eu tô aqui nos meus gatos. Tá, eu vou pôr de cabeça. Aqui, daqui, daqui. Então, eu vou pôr no chão pra não cair de novo em cima dos meus pés. Gente, é um pituá. Aí a gente vai abrir bem ele assim, ó. Pera aí. Por isso que tem que ser um velhinho, mais velhinho, né? Que vocês tenham, não o novo. Aí eu vou usar o grão-mostarda, bem sequinho. Qual o valor do bule? 15,50 é só o bule, tá? O bule de galvanizado. Aí eu vou tirar todo o excesso de novo. Aí eu vou fazer assim, ó. Ensina alguma coisa masculina pro dia dos pais cantinhos de horário. Ah, gata, masculino não vende não, viu, gata? Eu vou falar pra você. Ninguém compra nada masculino, porque o homem é muito chato. Não gosta de nada. E aí você ensina coisa masculina, a live não tem nem acesso, porque só tem mulher nessa live? É, Cris Nade tá assistindo, eu sou. Ah, Cris Nade, um beijo, Cris. A Cris tá se preparando para a Mega Artesanal, sempre com peças maravilhosas. Né, Cris? Muito trampo, muito serviço. Até chegar a Mega. Denise e Nilson, você acha que... Ah, não sei, faltou uma parte da sua pergunta. Passa o endereço do ateliê, depois eu passo, tá? Ou pergunta no inbox e a gente manda, tá? Vai vendo, Nini? Então, é só é batidinha, tá? Nós vamos bater nele todo. Peraí que tá prendendo aqui o banquinho. Isso não é ferrugem, tá, gente? Eu não vou fazer estilo enferrujado. Isso daqui é que eu quero dar um fundo nele. Eu quero dar um fundo diferente. Então, eu vou dar um fundo diferente. Se não achar essa cor, ensine uma assimilada. Então, você pode fazer uma assimilada. Beige, com outra cor. Outra cor, gente. Você procura o que você tiver perto de onde você mora. Essa técnica você pode fazer com qualquer cor. Essa aqui é um grão-mostarda. Ele pode ser um café com leite, um bege. É que ele tem um nome chique, né, grão-mostarda. Que mostarda, pra mim, aquela é amarela, né? Pode ser outra marca, tá? Como no cachorro-quente, entendeu? Mas esse aí chama de grã. Passa o zap. Já passa daqui a pouco. Com a plaquinha sem vergonha. Peraí que daqui a pouco ele passa. Pode ser com esponja? Pode. Eu gosto... É, ó. Pode ser com esponja, aquela mais... Sabe aquela mais porozinha? Porque, na verdade, é um fundinho de nada, gente. É só pra dar uma reação. Um beijo pra mim, neguinha. É Edna Silva. Um beijo, né? Quem é a Edna Silva? Um beijo. Da neguinha, da nega maluca. Vamos olhar de novo. Os maridos fazem o churrasco, mas elas que decoram o negócio. O que? O marido faz o churrasco, mas ela que decora as peças, tá? Sônia Maria Pinto Pinto. Não esqueça de mim, por favor. Não esqueça. Não esqueça, gata. Eu não esqueço de ninguém. É que às vezes a gente não lembra. Ó, eu vou colocar aqui, ó, o telefone, tá? O WhatsApp, o Facebook Suzete Leão e o Facebook Suartes dentro do nosso Facebook. Tem umas peças lá, tá? E também no YouTube, também Suzete Leão. Ó, bem seco, tá, gente? Você viu que eu fui, ó, com toda ela, só uma vez eu bati e vim clareando, entendeu? E também, ela manda um beijo pra Suzete. Ela manda um beijo pra Suzete. Manda. Eu mando. Quem é um beijo pra mim mesmo? É. Ah, então eu beijar. Ó, me beijei. A Denise Vacine falou que se ela ganhar, faz questão de buscar. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Independentemente de você ganhar ou não. Se você não tiver medo de gato, gata, pode vir. Eu tenho bastante. Manda um beijo aqui pra Valesca. Valesca? Caneta da Célia Regina. Mas não é a Valesca popozuda, né? Não. Ah, bom. Até geleia agora. Gente, secando, a gente seca. E agora nós vamos vir com o Turquesa novamente. Aí o Turquesa... Vamos trocar. Aí o que nós vamos fazer com o Turquesa? Nós vamos fazer esse mesmo batidinho, só que bem juntinho. Como é o pincel sujo mesmo, a gente não vai dividir tanto. Aí a gente começa em algumas partes que a gente quer, ó. Um beijo pra Rita Mello. Um beijo, Rita Mello. Aí nós vamos alargando do jeito que vocês gostam. Só que é bem juntinho, ó, tá vendo? Deus dá, oi, oi. Com o mesmo pincel sujo de bege, tá? Partilhei, mas não entro no sorteio, tá? Ah, mas você compartilhou, você já entrou. Né? Você compartilhou, já entrou. Já entrou. Compartilhou o vídeo. Compartilhou, já entrou. Deixa eu, tá vendo assim? Dá pra ver? Só que é bem juntinho, ó. Com o mesmo estilo, ó. Brenda Garcia, salutos de México. Saluto, Brenda. Saludos, né? Não é saludo. Saludos. Ah, um beijo, gato. Eu sou cearense, não sei falar da língua de vocês, não. É um beijo pra vocês também. Boa noite. Manda um beijo pra minha mãe e era amiga da sua, antigamente, verinha aqui de Brasil, da Brasilândia. Ah, quem que é ela? É a Denise, Denise, Candi, Candiotos. Candiotos é amiga da Verinha, da Márcia, do seu Cardoso, da Dona Dulce. Olha como eu lembro de todo mundo. Tô velho, mas tô lembrando de todo mundo. É, a Lúcia quer beijo, porque ela tá em cima. Ela é, ela é amiga da minha mãe? Ela foi amiga da minha mãe, é isso? É, Maria Cristina Machado, beijo pra mim, Rosane, Tânia, Rita Rosa também quer um beijo. Tá vendo, gente, ó, aí vocês vão fazer aonde vocês querem, só que é bem junto, tá vendo? Então nós vamos pra esse lado aqui, ó. Tá bem de pertinho. Só que é bem juntinho. É a mãe dela, a senhora falou. Quem? A Deise. Ela falou que acho que é a mãe dela. A minha mãe? Não, a outra, é que passa um monte de mensagem aqui, a gente não consegue ler, tá? Nossa, é tão difícil alguém saber da Brasilândia. Eu morei lá, gente, na Brasilândia. Morei quase minha vida toda lá. Beijos da, 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 Nája Guaíra, Mery Lima, Lúcia Jota Barreira, Graças, é, é, Ana Melo, Luiz Smith. Tem um monte de gente aí? Tem. Tem um monte de gente aí? Tem. Ah, tudo, tudo parentado a minha. A Helena Matos. Ó, não pode contar meus segredos lá da Brasilândia, porque ela é muito arqueira, hein? Pode contar meus segredos. Então vai, não precisa de compartilhar, né, pra ganhar o sorteio dessa peça ali, que daqui a pouco a gente mostra novamente ela, tá? Tá vendo, gente, a gente não deixa forte, Vai dizer no My Live Broadcast. Ela falou aqui. Quem falou? A, a Demi lá do, a Demi. Ela passou uma mensagem aqui, algumas mensagens, a gente não consegue ler, Desculpa, tá? Ó, gente, tá vendo? Aí vocês vão, ó, aí vocês põem azul onde vocês querem. Então eu gosto muito de azul. O Mário do grupo Richard de Arte novamente com vocês. Ah, obrigado, Richard. Sempre, sempre legal esse rapaz aí, esse gato. Que é lá do sul, né, Socorro Castro. Aí eu vou fazer uma aqui também. Aragão Barbosa. Só que vocês veem que é bem juntinho. Essa peça vem para Maceió, pode ir. Pode ir, gata, vai para onde quiser. Pronto. Manda um beijo para Rita de São Pedro da Aldeia. Rita de São Pedro da Aldeia? É. Manda um beijo, compartilha, manda um beijo para Letícia, que está ali no cantinho da Lê, de Sertãozinho. De Sertãozinho. Ó, gente, secando a peça sempre, tá? Agora nós vamos entrar, gente, com o gel médio. Um beijo para casa do Valesco. Essa parte aqui de cima, tá? Aqui tem a moça de Portugal também, tá? Se o que passou aqui não deu para me ver, eu vou voltar. Deixa eu pegar o gel médio. Aqui. Nós vamos entrar com o gel médio e vamos entrar também com o marrom, tá? Todas as cores são mistas, ó. Com o mesmo pincel, gente, eu não vou nem limpar o pincel. E aí eu vou vindo aqui, ó. Aí você vai dando uma nuance. Vem para Curitiba? Nós vamos estar em Curitiba em setembro, De setembro, gata. Eu vou passear aí nessa feira que vai ter. Então a feira aí, nós vamos passear na cidade e conhecer Curitiba. Isso. Pode usar essa técnica em madeira? Pode. Essa técnica aqui você usa em qualquer lugar, gata. A Dinacosta pode vir para Portugal? Posso. Posso. Posso ir para onde você me convidar, gata? Eu estou indo, passear, comer na sua casa, não tem problema não, eu gosto. Adoro tudo isso. Framonte, Karina Furusato, de Canoas, Diana Ribeiro, vem para Floripa. Vamos secar de novo, gata. Tamir Descosta, Adi Ferreira, Rosibeli Fernandes. Então vou para Curitiba ver se vocês... Vamos ver se a gente encontra na feira, só marcar lá. Não sei que dia que nós vamos na feira ainda, né? A gente vai achando no meio-dia, né? É, normalmente é o primeiro dia, né? Gente, agora eu vou usar o... Sobra queimada de novo, por isso que eu faço sempre nesses tons, que eu curto. E para Santa Catarina, Santa Catarina não está programado ainda. E vou usar o cenoura. Agora é os dois juntos, tá, gente? Um pouquinho de cada um. É tipo o cagador. Anda logo para Portugal, senão vocês serão sempre vindos. Temos que fazer uma programação, tá? Ah, gata, é difícil, né? Assim não, sair tão já assim. É, tem que fazer uma programação. Ó, gente, é cenoura. Vocês viram que eu... Cenoura não, desculpa. Isso aqui é tão genuina. Ana Paula, adoraria receber vocês da minha casa. Obrigado. Ai, a gente agradece. Vem para Paraíba. A gente não dá tanto trabalho, não, sabe? A gente só parece que dá muito trabalho. Tem diferença de gel médio e gel envelhecedor. Gel médio? Ah, eu vou falar a verdade. Nenhum dos dois tem diferença nenhuma. Os dois é a mesma coisa, gata. Só que um pode ser transparente, o outro não. Para mim, gel é gel. Ele tinge do mesmo jeito. É só o nome que muda para a gente gastar mais dinheiro, entendeu? Mas gel é gel. Então, quando vier na dentista, vem na minha casa, que é encostada. Faça um bolo, a Carme Lagoa. Ah, Carme, eu vou mesmo essa semana. Aliás, a dentista está até falando para mim e marcar o negócio lá e ela não me marca nunca. Gente, a mesma coisa, ó. Quando vem para o Rio, não sei. Não, para o Rio eu já não sei, gata. Vai demorar um pouquinho para a gente ir para o Rio agora. Nenhum? É. Nós vamos para o meu pão das bandas. A Demet fez depois um monte de florzinha aqui. Ah, ela é um docinho. Thank you. É da Turquia. Eu outro dia assisti a live dela. Bem legal a live dela. Está vendo, gente? Eu misturo os dois, ó. Gel de matizar serve? Não. Esse tem que ser gel de tingir mesmo, gata. Acho melhor vocês virem com o meu presente. Faz o churrasco, a Marla está fazendo. O gel de matizar, eu acho que, na verdade, ele é só para retardar um pouco a pintura. Eu nunca usei, para falar a verdade, eu não uso muito gel de matizar, tá? Eu uso mais gel envelhecedor. Essa flor da blusa é da Mara, Su? Não, essa flor é daquela de pobre, que eu comprei na feira. Comprei na feira de scrap, que é essa feira. Mas eu acho que a Mara faz alguma coisa semelhante, tá? A Mara deve fazer igual. Ela faz maior também, tá? Ela faz também. Essa daqui não é da Mara. Essa daqui é aquela de pobre. A da Mara é de chique. Essa daqui é aquela que rasga fácil. A da Mara não rasga fácil, tá, gente? Essa flor aqui olhou, estragou. Quando você veio para o Rio Grande do Sul? Não sei ainda, Juliana. Não sei ainda. Eu não sei se esse ano dá para a gente ir, né, Su? É. Aí vamos secar, gente, ó. Ó. Beijo para Natal. Beijo para Natal. Aí aqui no meio, ó. Não sei se vocês repararam, ó. Eu coloquei só uma sombra. Dos dois misturados. Os nozes. Com o tangerina. Que é da True Colors também, tá? Eu tiro o excesso. Então tem um papelzinho aqui que a gente usa para passar tudo, né? E aí, é. E aí eu já, ó. Eu vou envelhecer. O Rogério também está assistindo. O Rogério do Márcio? Isso. Os meus lindos. Mônica Pimenta. Faz no fundo também? Se você quiser fazer, eu vou fazer também. É a gosto do cliente, né? É, não. Eu vou fazer também. É que eu estou fazendo a primeira parte de cima. Que eu quero ver onde fica mais envelhecido, mas não. Vem para Canoas. Se vocês quiserem pintar o bico também, tá, gente? Esse bico aqui eu não vou pintar, tá? A mesma coisa aqui, ó. Vamos entrar primeiro com o azul. Vem para Minas Gerais. Tem que comer um queijinho lá da Serra da Canoas. É bom, hein? É bom, hein? Que saudade daquele Belo Horizonte, né, Niki? Nós se acabamos naquele mercado. A gente só pensou em comer, gente. A gente só comeu naquele mercadão. Tá bom, mas aqui não está. Você vende as flores? Não, as flores a gente não vende, né? Eu não vende, mas a Mara, a Mara, a Mara Elizabeth, ela deve estar aí no Face. Ela vende, tá, gatos? Então vocês podem pedir com ela, que ela vende todas as flores que vocês precisam. Então, para a gente ir na feira de mega artesanal em Porto Alegre, a gente entende que essa data não é favorável para a gente, tá? Quando ela é em outubro, a gente iria com prazer, tá? Continuindo com prazer lá, mas eu não vou expolar, né, senhor? É, infelizmente, agora se voltar para outubro, Gatéu, toma! O certo é voltar para lá, aí você tem que reclamar para a WR, tá? Para a Rita. Volta lá, pelo amor de Deus. Para mudar a data, porque essa data não é favorável para a gente, tá? É, exatamente. Para mim não é que ela era assim. E, nossa, ela é no final de novembro, está muito perto do Natal também. Eu acho que é ruim também para quem vai pegar peças para fazer também. É a minha opinião, tá? É, e também, é porque também é Natal Luz aí, é tudo muito mais caro. É mais caro, é mais difícil. É tudo muito caro, tudo muito, muito caro. A Dayana está aqui também. Dayana? Dayana da banca! Ah, Dayana! Falei com a Rose hoje, sua mãe dá. Ela quer umas coisinhas. E aí eu só vou envelhecendo. É, demora um pouquinho, né, senhor, para fazer o envelhecimento, né? Então, aí envelhece, pois que envelhecer, aí você pode envelhecer mais, menos, aí fica a seu critério, né? Aí, gente, terminando aqui, que eu não vou fazer, que nunca fica igual, porque aquela mão é uma mão, essa aqui é a mão, outra mão, né? É isso mesmo, Helena, no mercado central. A minha mão é uma só, mas eu não consigo fazer duas peças igual, por ela ser personalizada. A Tânia é de Ubuarama. Hã? Não, Ubuarama. Mas se você quiser escurecer mais... Gente, aí eu usei, ó, esse stencil, ele é da Arte Fácil. O que que eu fiz? Ele não cabia aqui, então eu cortei o stencil, tá, gente? Porque eu, como eu só uso sempre o meio, não importa se eu cortar ou não. Ó, ela morou perto da Serra da Canaça. Quando eu vou levar você para comer carne de porco na lata com pão de queijo. Jesus do céu, eu vou tirar minha visícola, gata. Não faz isso não, que eu vou passar o dia inteiro lá dentro do banheiro. Eu vou ter que comer de ar. Como funciona o sorteio? Você, Elisante, você compartilha o vídeo. No próximo aula, a gente só tem aqui, tá? Eu esqueci para variar o meu... Só para quem compartilhou, tá bom? Tem ali alguma fita crepe? Não tem, né? Mas se não tiver, eu não tenho problema. Eu vou usar, eu vou só segurar. Peraí, que eu vou pegar a fita crepe. Não, deixa, deixa. Pode deixar. Eu vou usar aqui mesmo. Não precisa, pai. Gente, aqui eu geralmente eu grudo a fita crepe pra ele ficar bem lisinho. Tá vendo como ele é arredondado? E eu prefiro prender. Não, não precisa, Ani. Eu tô segurando. Aí eu vou vir com azul turquesa. Pode vir, Ani. Não tem problema. Só pra você medir aqui. Ó, tá vendo que eu cortei pra caber exatamente aqui, ó. Peraí, só eu vou mostrar por cima. Eu cortei o estêncil, porque como ele é arredondado, e a gente vem de batidinhas. Esse aqui eu não vou esfregar, tá? Mesmo porque eu não tô com o estêncil preso, se eu esfregar, ele vai acabar andando. Então eu prefiro vir de batidinhas. Você pode vir esfregando, circular, mas dessa vez eu vou bater. Boa noite, Ita Silva, Márcio Wey. Oi, Márcio. A Márcio chegou agora? Não sei, né? Porque às vezes não dá pra gente ver. Antônio Monteiro, Eliane Dutra. Esse estêncil você vende? Esse estêncil é da Arte Fácil, gato. Eu não vendo nem o estêncil. Vende em Belo Horizonte e vende. Vende? Acho que lá na galeria do Ovedor. É, a loja da Arte Fácil é lá, tá? É na galeria do Ovedor. Ou é outro lugar que você conseguir comprar, tá? É. Ou um semelhante, não precisa ser necessariamente esse, tá? Eu usei esse porque eu acho lindo ele. Então eu uso porque eu gosto. Porque ele lembra Paris e eu adoro Paris. E vocês sabem que eu adoro Paris. Então antes de eu tirar, posso soltar? Olha lá. Certo? Beijos pra galera ali, tá boão? Você pode fazer ele mais escuro. Você pode usar ele... Aqui tem o azul por causa do efeito que eu dei. Você pode usar ele em azul. Olha, aqui tinha uma coisinha, grudou, tá vendo? Por isso que eu não gosto de coisar. Aqui você pode usar ele, gente, em branco, em azul. Eu usei em azul porque eu achei mais bonito, tá bom? Então eu usei em azul. Deixa eu só dar uma batidinha aqui. Você pegou a pasta gold fix? Peguei. Só pintar aqui que eu grudei ali um negócio. Tinha uma bolinha, acabei tirando a bolinha que tava ali. Beijo pra Santiago no Rio Grande do Sul. Aí, gente, pra finalizar, pra ficar legalzão, a gente vai usar pasta gold fix, tá? Que cor? Essa daqui é ouro cálido. Ó. Só com o dedo mesmo, né? Só com o dedo. Nada de coisa difícil. Eu não gosto de nada difícil, gente. Eu gosto de coisa fácil. Porque a vida da gente já é difícil. Então não precisa complicar mais a vida do que... Márcia Ferreira, manda um beijo pra Renata. Um beijo, Renata! Ó, só espalhar. Quanto nós podemos vender essa peça já com as flores? Ah, gata, a flor já é complicada. Flor é complicada, tá? Porque a flor você tem que ver o preço dela e a gente não sabe direito. Aqui em São Paulo não custa caro, tá? Essa flor. Eu chamo de flor de ploro porque ela é baratinha. Então não é caro assim. Oi, Márcia. Saludos do México. A Margaleza Parra. Certo, ó. E ela fica essa coisa bonita. Eu só não pintei aqui dentro, tá, gente? Que essa daí eu vou enfiar um passarinho aí dentro. A mesma coisa, ó. Nós vamos fazer... Deixa eu colocar ela aqui. Eu vou fazer na tarefa do dia. O que você vai fazer? Passar? Eu vou passar o azul. Vamos lá molhar um pouquinho do azul. A mesma coisa, ó. Eu faço só em alguns pontos, né, que eu queira. Nada de também... Nada de coisa. É só onde vocês querem mesmo. Geralmente sempre é na parte de cima. A mesma coisa. Aí você dá o toque que você quiser. Pode ser muito. Já a mini tá atrasada, mas chegou. Pode ser muito, pode ser pouco, tá? Onde eu tomo essa pasta? Pasta Gold Fix em lojas de casa de artesanato, tá? É muito fácil. Ela tem vários tons. Essa não é difícil de achar. Custa na faixa dos 13 reais, tá? Mas dura muito, né, Sil? É 18 reais. 18 reais, então. Mas é uma coisa, gente, que dura demais. Mura muito tempo. A minha tem um século já que eu tô usando e a bicha não acaba. A mesma coisa, ó, nós vamos fazer também algumas partes. Tem várias cores, tá? Né, Sil? Tem cor, metálico, tem prato. Aí tem a cor que você deseja. Vai soltear quando? Semana que vem. Semana que vem. Na próxima live a gente já sorteia ela. Aí vocês vão... Só que tem que compartilhar o vídeo, assim, então não ganha, né? É. Porque, na verdade, gente, vocês compartilhando o vídeo, vocês falam... Ah, você tem que... Gente, se vocês compartilhar o vídeo, vocês divulgam o meu trabalho. Entendeu? Que é legal isso pra mim. Que é uma aula de graça, mas assim... Você pintou as letras de marrom? É, as letras eu só passei o sombra queimada, gente. Eu dei uma batidinha no começo do vídeo. Vocês vendem esses recortes? Vendemos todos, tá? Caiu um não sei na onde aí, ó. Tá faltando um. Caiu um aqui em algum lugar, gente, ali. Achei. Eu falo que o doente passou a mão, mas eu acho. Essa pasta é a mesma que você usou no talher? A mesma. Eu uso ela bastante, gente. Sim. É a mesma em tudo. E essa pasta, ela é ótima pra usar pra tudo. Que coisa que você tá batendo agora? Azul? Azul, azul turquês. Azul turquês é o mesmo que eu usei lá. Ou uma outra coisa que você quiser, semelhante ou que você goste, tá? Não precisa ser da marca. Aí você vem também, ó. Dourado em algumas partes, né? Pra dar um charme, ó. Sempre pra dar um charme nas peças. Eu geralmente eu passo no meio e nas pontas. Você não pintou? Eu não sei o que que é, Raquel, que você falou que você não pintou. Pintei tudo, gata. Você não pintou dentro da... É, eu não pintei o biquinho aqui. O biquinho não pintou. Mas o biquinho só faz o mesmo processo daqui de fora, tá? É que esse biquinho eu vou pôr um passarinho no meu, tá? Por isso que eu não pintei. Eu vou fazer um ninho ali. Lembrando que a peça vai ser entregue, mas sem as flores, tá, gente? É, lembrando... As flores é só pra... Dourado é tinta, é uma pasta, né, Helena? É uma pasta. Pasta gold fixe, chama. Tem outras semelhantes também, tá? Gente, eu não vou colar porque eu não... Essa cola não vai grudar. Porque assim, eu parafusei aquele bule e colei. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Qual é a cor da pasta, a sua gold fixe? A pasta gold fixe é ouro cálido. Nós vamos montar o esquema, né, Su? Eu vou montar o esquema, mas eu não vou colar a peça agora, porque ela demora pra colar, tá? Principalmente o vaso. O ideal é usar cola branca, né? É cola branca. Você vai deixar esse vaso, ó, desse jeito aqui, ó. Colado, ó. É, a cola quente não dá certo, tá? A cola quente não dá certo, ele vai desgrudar. Tá, então o que você vai fazer? Você vai ter que colocar... O que você vai fazer, Ninho? Vou pegar o ganchinho pra não entrar. Ah, tá. Você vai colar... O Nilson vai vir por cima. Peraí que ele já vem. Ah, esses cílios enroscam no óculos, gente. Não consigo enxergar com esses cílios, meu. Tá lindo meus cílios, mas não dá pra enxergar. Quero ver pra mim tomar banho agora, gente. Cinco horas pra tirar essa cor. Essa cor bronzeada que eu fiz. O pior é que o chuveiro queimou resistência. Não, o pior é que eu tive que comprar o chuveiro agora. Se o chuveiro não funcionar, vai ter que tomar banho gelado. Ó. Eu vou vir por cima. Aí a gente tem esse ganchinho aqui, né? Que você pode ter colocado aqui na peça. Isso é colado. Aqui dentro, gente, quando você passar cola branca aqui, bastante, tá? Você coloca um peso dentro dessa peça, porque ela vai ficar de um dia para outro, tá? Então eu vou montar o esquema, mas eu não vou colar. E amanhã eu posto a foto colada, tá bom? É, aqui, ó. Vou mostrar como é que tá ficando por cima. Assim, ó. Só precisa dela montada. Não tá colada, mas tá montada, tá? Certo? Esses ganchos não são colados, são parafusados, tá? São parafusados. E essa aqui é colada. Então você põe um peso aqui dentro, ó. Põe qualquer peso, qualquer coisa que você tiver, pra ela fixar. Cola branca? Cola branca. Cola branca. Vai sujar a toalha. Mas esse aqui é um papel, né? É um papel, gato. É um papel, aquele papel de médico, para pular ali na maca. Isso aqui é de esteticista. Esteticista demais, para pular na maca. Certo? Então hoje, gente, é a live de hoje. Finalizada, bonita. Só não vou colocar o... Mostra a peça de perto novamente. Eu vou mostrar a peça agora. Ó, antes de eu mostrar a peça, eu vou colocar aqui o famoso telefone na plaquinha sem vergonha. Amanhã eu posto ela colada, tá? Porque ela demora 24 horas para colar. Eu prefiro que demore do que eu fazer. E em volta você faz o acabamento, ó. É, fotografa com ele no Face, ó. Aqui, ó. Essa aqui tá pronta, ó. Essa é a peça original. Tá bom, gatuchas? Vocês vendem esse palio? Esse palio custa R$8,50. De onde são esses ganchos? O gancho a gente vende também. A gente vende também. Custa R$6,00 o gancho, tá? Eu sei que não é barato, mas é um gancho... É um gancho duplo. É duplo, ó. Tá vendo? Antigo. Certo, meninas? Pronto. Agora eu vou virar, vou bater um papo com vocês. E essa peça vai ser sorteada semana que vem. É, hein. Se Deus quiser. Deixa eu tirar aqui minhas coisas, que tá uma bagunça. Então depois eu posto a foto colada. Eu deixo ela colada de um dia pro outro, tá, gente? Por causa do peso do vaso. Eu prefiro. Só virar, né? Eu vou virar aqui, ó. Vira aí a câmera aí. Oi, gatas! Vira a câmera. Pera aí, que eu tô virando a câmera. Onde vira aqui em cima? É. Oi, gatas! Nossa, eu não consigo nem me enxergar, gatas. Ah, eu tô meio preta. Eu tô um pouco preta hoje. Mas tô linda assim, cheirosa. Olha que linda que eu tô. Olha meus cílios, gente. Olha. Olha meus cílios, gente. Olha. Bem de perto. Só para vocês. Isso aqui tá me incomodando, vocês não têm noção. E tá colado até. Vocês gostaram da minha fantasia hoje linda? Olha que sorriso com gati brilhante. Olha lá o brilho, ó. O brilho é só do brilho, tá, gente? Amei. Obrigado, gente. Obrigado. As lives, a Angela Soussi. As lives mais lindas são as suas. Obrigado, gatas. São seus olhos. A Nildinha, a Elisa, a Karen, o Mário, a Giovana, a Karen Tavares, a Eliane Dutra. Gente, obrigado pela companhia, pela paciência. Olha os cílios, gente. Amei esses cílios. Eu vou dormir com ele hoje. Hoje o Nilson vai dormir com a nega maluca hoje. Olha os cílios, gente. Adorei esses cílios. Eu queria ter esses cílios, esse cabelo. Não tenho nada disso. Gata, meu cabelo é fino, pequeno e curto. E eu sou branca aguada. Mas eu queria ser assim, ó. Bronze a décima. Maravilhosa. Obrigado, gente. Didi, olha a Didi Nilza, a Rosemary Campos, a Nayara. Olha a Laura. A Laura também tá aí. A Jajajama Rush. A Elisabeth, a Fabiana Carpani, a Jovelíssimo. Desculpa aquele que a gente não conseguiu responder. Ah, é verdade, gente. Desculpa aquele que a gente não conseguiu mandar beijo. Acho que é muito... A Manoel, a Meg, a Prica Camargo. Boa noite, gata. Ah, Deus, Dália. Olha, tem um gatinho aqui, mas é de mentira hoje. Deixa eu ver quem mais. Ah, quem tá ali? A Regina. Gente, obrigado. Obrigado pela paciência. De novo. Aqueles que a gente não respondeu o pedido, pede de novo. A gente pede de novo, a gente responde. Gente, a gente tá tentando a medida do que demora, mas a gente consegue responder. Tá bom? Gente, fui. Vou ficar assim, quatro horas e meia só pra tirar esse bronzeado. Porque a rapaz, ó, tá até no pescoço. Dá uma olhada nisso. Na orelha, então, gata. Nem mostro minha olheira, porque minha olheira tá pretona. Falou? A May ficou linda. A Lavera Luquezzi, de Sorocaba. A Elisabeth Uterkitscher. Nossa, que nome difícil, gata. Telzulin. Elisabeth. A Marlene Lima. Sarita. Gente, fui. Um beijo, gata. Que hoje vai ser dia pra tirar isso daqui. Falou? Olha os cílios. Beijinho. Tchau, tchau.